Olá, genios e gênios! Sejam bem-vindos a mais uma novidade sobre as aventuras de Poliana. E no vídeo de hoje, Poliana sofre um acidente e fica paraplégica. Para mais informações, continue assistindo! Poliana é uma menina de 11 anos, muito doce, sincera, simpática e sem irmãos. Perdeu os pais ainda muito criança e, tendo apenas como parente mais próxima uma tia bastante rígida e pouco afeituosa, se viu arrancada da vida do seu cotidiano da sua cidade. Tia Luisa, uma tia solteirona, que sequer conhece a sobrinha, mora em uma casa muito grande, com muitos quartos, um enorme, lindo e bem cuidado jardim e cercada de muitos empregados. Poliana, quando chega à casa da tia, é levada para se acomodar no pior e mais simples quarto da enorme e confortável casa. Nem isso a perturbou. Ela prontamente encontrou motivos para ficar feliz com aquele quarto quente, pequeno e abafado. Fruto do jogo que aprendeu com seu pai desde que era muito pequena, o jogo do contente, que consiste em procurar nas maiores adversidades motivos para ficar feliz ao invés de se lamentar. Na nova cidade, a menina, uma otimista incurável, encantava a todas as pessoas que convivessem com ela e todas as pessoas que estivessem tristes, aborrecidas ou mal-humoradas, que cruzavam a sua vida, ela ensinava o jogo do contente. Empenhava-se de corpo e alma para ensinar a todas as pessoas o caminho da felicidade para superar a tristeza. Com isso, ela se envolve com as pessoas mais problemáticas da cidade e os convence e os ensina a brincarem de ser feliz. Mas por mais que ela se esforçasse, Poliana não conseguiu fazer a sua tia jogar o jogo. Ela não se deu por vencida e nunca desistiu de conquistar o amor, o carinho e a afeição da tia Luísa. E com o tempo, ela acaba cedendo ao jeito simpático e amoroso da única sobrinha. A vida de Poliana sofre uma reviravolta quando ela perde os movimentos das pernas, quando sofre um acidente e é atropelada. A menina desolada tem o otimista posto à prova quando ouve o médico especialista declarar que ela nunca mais voltará a andar. Poliana se entrega à tristeza e não encontra nada que a deixe contente, o que causa uma comoção em toda a cidade. Aqueles que antes foram ajudados por ela, fazem de tudo para encorajá-la e acreditar que ela ficará boa. Altruísta, Poliana reflete que sem as suas pernas, ela não conseguiria ter ajudado e modificado a vida de tantas pessoas, ficando desta forma contente. O médico comovido com a criança revela que há uma nova cura para a lesão da medula espinhal, mas para isso, a criança precisaria passar alguns meses em um hospital distante. Lá, Poliana consegue melhorar e recupera o movimento das pernas. Ao retornar à cidade na nova vida de Luísa, os milagres da criança continuam acontecendo. E aí, pessoal, gostou da novidade? Deixe sua opinião aí abaixo nos comentários. Para ficar por dentro de mais novidades sobre as aventuras de Poliana, se inscreva no canal. Deixe o seu like, que é muito importante. Ative as notificações para você receber novidade em primeira mão. Conheça o nosso canal de novelas mexicanas. Basta você clicar nessa bolinha que está aparecendo aí na tela. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!